Aí, não tem ninguém aqui, cara. Olha só o tanto. E não tem ninguém aqui. Salve, salve, rapaziada. Para quem não conhece, eu sou o Celestima Aleman. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, galera, eu estou aqui em um lugar que tem uma porrada de trailer, tá? E nesse canal aqui, a gente faz vídeos de carros. A gente mostra carro e outras coisas a mais. Olha só. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal. São três vídeos por semana aí. A gente mostra a nossa realidade de carros aqui nos Estados Unidos. E muitos projetos novos virão para o ano que vem. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, só se inscreve. Fechou? Tamo junto? Olha só. Eu estou num lugar aqui. É praticamente uma fábrica de carros. E aqui nos Estados Unidos é muito... Eles gostam muito disso. É muito cultural aqui. Você vê muito carro puxando trailer. Esses trailers assim, ó. Cara, e aí nisso? Olha só o tamanho, velho. Cara, tem de todas as... Eu pensei que... Que era só uma fábrica, só de um. Mas são várias marcas. E eles gostam muito. O americano gosta muito disso aqui, cara. Só pelo tamanho do espaço você já dá para ver que... Que é uma coisa que eles... Que eles... Vou ver se eu acho alguém aqui para me falar o preço de algum. Se não, eu vou mostrar só eles assim. Olha só. Cara, isso aqui, velho. Tá doido, velho. Olha só. Nossa. Vamos ver se eu acho algum. Mas são todos novos. São todos novos. Eu pensei que tinha alguém morando aqui. Porque tem lugar assim também que eles... Tem acampamento, né? Para eles... Para eles morarem, né? Nesses lugares assim. Tem uns pates assim, ó. Que fica para as pessoas morarem neles. Para as pessoas estacionarem e morarem. Lá perto de casa mesmo tem um. Que as pessoas estacionam lá eles e moram lá. Tem lugar apropriado para instalar eles. Mas isso aqui... Isso aqui tem... Cara... Tá fechado. Não tem ninguém aqui. Olha só. Se eu não tá um momento top. Isso aqui. Norte América. Só estacionar a escadinha. Se tá fechado, tá fechado, né? Vou tentar abrir. Tá fechado. Não achei ninguém aqui. Parece que não tem ninguém aqui para mostrar ele. Não tem ninguém aqui, cara. Olha só o tanto. E não tem ninguém aqui. Que doido aqui, cara. Olha isso aqui. Isso aqui já tá para o cara chegar aqui com a truck, né? Bota ele aqui. Engrata aqui. O que eles falam? Aqui, aqui. Tá roda isso aqui. Engrata aqui. Isso aqui já... Aquele outro lá não. Já puxa no... No... Na picape normal. Caralho, velho. Mas tem, cara. Olha só cada um mais chique que o outro. Isso aqui já é mais antigo. São várias marcas. Pensei que era só do ano. Mas são várias marcas. Cara, eu nem sei o que é isso aqui, velho. Tem um ali com placa. Eu nem sei o que é isso aqui. Eu pensei que isso aqui era o pátio de uma empresa, só que fabricava. Mas não. São várias marcas aqui. Esse piquinho aí, ó. Não tem valores. Não tem ninguém aqui. Deixa eu ver isso aqui. Olha isso aqui. O cara bota na tronca. Olha lá. Uma mesinha lá, ó. A gelada do banheirinho aqui. Cara, e é muito luxuoso, viu, velho? É muito luxuoso. Esse aqui tá até com placa. Ah, entendi. Eu já entendi aqui. Aqui parece que a pessoa... É um pátio onde as pessoas que tem... Vem e deixam os seus trailers aqui. Porque tem muitos com placa. Se estão emplacados, então é igual um pátio. Igual o que tem lá em casa. Só que o que tem lá em casa... As pessoas moram dentro deles. Esses aqui não. As pessoas... Só vêm e deixam eles aqui. Vão com a sua truck para as suas casas. Olha só o tanto. É muito, cara. É muito. Ali tem uma porrada ali. É um pátio grande pra caralho. Olha só. Cacete. E não tem um escritório. Não tem nada, velho. Tanto pra lá também tem. É muito, velho. É muito, muito, muito. Olha só. Cacete, velho. Tem pra caramba. Pátio. Caralho. São várias e várias marcas, ó. Olha, esse cara aí é muito bizarro. Esses aqui já são mais antigos. Não tem ninguém aqui. A pessoa só vem aqui mesmo e bota ele aí, descarrega eles aí e vaza para as suas casas. O engraçado é que aqui é longe do centro. Aqui é longe do bolo. Aqui é longe das cidades. Aqui é uma cidade bem mais afastada. Eu estou aqui do lado do Help Homes America. Do lado não. Help Homes America é ali atrás. E é uma cidade de trailers. Uma cidade de trailers, olha. É basicamente uma cidade. E provavelmente tem alguns pra venda aqui. Só que não tem informação alguma. Não encontrei ninguém pra me falar. Muito toma de conta. Tá aqui pra me falar alguma coisa. Dá alguma explicação. Só cheguei aqui e tem esse monte de trailer aqui. Olha só o tanque ali. Olha só o tanque ali. Tem uns novos, tem uns bonitos pra caramba, olha. Aquele dali é bonitão, né? Se quiser mais compacto. E tem aqueles ali mais pequenos. Olha isso aqui é bonitão, olha. Olha isso daqui. É bem bonito. Caramba, velho. Queria ver eu subir com o drone aqui. Subir com o drone aqui pra mostrar, né? Esse daqui parece que tem até a gente dentro. Olha só. É trailer que não acaba mais, cara. É trailer que... Pra perder de vista aqui. Olha só o tamanho desse aqui. É bem grande. Fala trailer, RV. Fala trailer, né? Que eu sou brasileiro, né? Esse daqui é mais luxuoso também. Esse aqui é bem luxuoso, velho. Olha só esse conjuntão, esses quatro aí. É, gente. Mas não é barato essa parada aí, tá? Eu não achei pra falar preço. Mas não é barato, tá? Os novos, Zinho, é cento e pouco, cento e quarenta, cento e sessenta e mil dólares. Só que tem tudo. Tem tudo, tem. Os daqui mais velho aqui. Já não tem... Já não é tão... Tão... Olha só. Cara, lá pra cima tem uma porrada também. Eu vou subir ali em cima pra mostrar pra vocês. Não tem ninguém aqui. Vocês viram que não tem ninguém aqui. Aqui é o lugar que as pessoas veem, estacionam mesmo e pronto. Deixa eles aí, ó. Tá vendo? Olha esses pequenininhos aqui, ó. Não tem ninguém aqui pra me dar informação. Eu vou subir bem aqui em cima aqui pra ver se dá pra filmar tudo. Pra ver se eu vejo algum escritório. Tô tentando pra caralho. Olha só. Olha só. Que isso, velho. Muito demais. Olha o tanto. Olha o tanto que tem. Até tirar uma foto. Olha o cara ali. Olha aí. Mas é isso aí, guys. Eu não encontrei ninguém aqui pra me dar informação. Então é isso aí. O vídeo é esse aqui. Eu mostrando esse... Esse local aqui. Earth Center Service. Isso aí. Não fala nada nem o que que é isso aqui. Earth Center Visita. Oito. Ah, tem um tal local lá pra pessoa ir lá. E... Isso aí. Sei que é só um lugar mesmo deles. Estacionar os trailers deles. E pronto. Mas é bem bonito o local. Mas é isso aí, pessoal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal. E se inscreva no canal. E se inscreva no canal. Valeu. Tamo junto. Olha só, pessoal. Eu peguei o carro, né? E tô vindo de carro aqui. E olha esse ônibus aqui. Esse aqui eu não tinha visto. Esse aqui é top. Esse aqui já tá tudo pronto. Só... Só meter pau na máquina. Lá vai. Ele que tá bem sujinho, né? E meter pau na máquina. Vem, mas o lugar é... É bem... É bem top, viu? Cara, eu gostei do local. Eu não sei nem que funciona essa parada aqui mesmo. Eu acho que é só vir aqui e deixar aqui. Tem um outro local lá pra você ir. Tá o endereço lá. O telefone lá pra você... Pra você fazer o pagamento. Pra deixar o carro aqui. Aqui é um local mesmo que... Que a galera deixa eles aqui. E pronto. Vai lá no... No escritório. No home office. Paga lá a quantia certa. E... Pronto. É isso. E é isso. E é no meio do nada. O lugar é longe de tudo. O lugar é longe de tudo, de tudo, de tudo mesmo. No meio da cidade onde não tem muita gente morando. No meio não. Na beira da cidadezinha onde tem muita gente morando. Aqui também é só... Só mato. Então, é isso aí. Fechou. Tamo junto. Valeu. E fui. Cryptor Stores é uma loja criada para entusiastas de criptomoedas. Fornecemos as melhores camisas sofisticadas com o tema Bitcoin. E outras criptomoedas da moda. Qualidade Reserva Inc. Não perca tempo e adquira já a sua camisa. Confira o primeiro link na descrição.